Márcio Oliveira, meus amigos do rock dos anos 80 envelheceram muito mal, a maioria é bolsominio. É verdade, assim como os cervejeiros, a gente vai falar aqui dos cervejeiros hoje, porque é uma pauta que pega a mim, porque é um texto do meu querido amigo lá do Cozinha Bruta, que eu esqueci o nome, Marcão, que também começou, eu comecei na mesma época a escrever sobre cerveja, em 2010, igualzinho, cara. Também comecei a conhecer e vi toda essa patota do inferno aí entrando, e ele desistiu da cerveja artesanal. Eu não desisti, porque eu gosto de beber, mas de frequentar, fazer curso, também fiz, fui aprender, parei, parei, parei. O problema é o seguinte, a gente não consegue também evitar o contato com todo tipo de rolê que tenha muito bolsonarista. Às vezes o rolê é majoritariamente bolsonarista, mas vai fazer o quê? Estilo musculação, esporte, tem gente que gosta de moto e é de esquerda, mas vai fazer o quê, né, cara? E cerveja artesanal também entra dentro desse recorte, mas é um recorte em que as pessoas que fabricam, ou que são muito adeptas, né, do estilo de vida cervejeiro, acaba sendo uma galera meio bolsonarista, e isso daí eu já tinha notado há bastante tempo, já tinha notado há bastante tempo, porque faz parte também daquele kit da pessoa querer ser mais hétero que todos os héteros. Não, eu sou muito hétero, eu amo cerveja, eu faço cerveja na minha banheira, eu uso moto, eu uso barba, eu sou muito hétero. Tem isso, né, o kit machinho, o cara que tenta se vender muito hétero e o rolê de cerveja artesanal faz parte, e é claro que cerveja artesanal é bom, não estou criticando a bebida, estou criticando a cultura que se desenvolveu em torno das cervejas artesanais. A gente já pode mostrar aqui, já estamos falando do assunto, já vamos mostrar. Vamos falar, vamos falar. O texto do meu camarada Marcos Nogueira, trabalhamos na Abril juntos, Hélder, e ele tem o Cozinha Bruta, que é um, sigam, tá, muito legal no Instagram. Por que desistir da cerveja artesanal? Comunidade cervejeira se revelou reacionária, racista, machista, homofóbica e misógino. É, vai apanhar de muita gente da comunidade, tá certo. Não, não, vai apanhar não, porque as pessoas são isso mesmo, em grande parte é isso aí, entendeu? Não, mas os caras vão atacar, e tá certo, não, tá certo o Marcos, tá certo o Marcão. E o blog dele é maravilhoso, inclusive. É, muito bom, muito bom, sigam. Causou enorme furdunço uma campanha publicitária da cerveja Bud Light nos Estados Unidos. Ao contratar a influenciadora trans Dylan Mulvane como garota propaganda, a marca desencadeou um violente boicote dos cervejeiros de direita. A violência não é força de expressão. O cantor Kid Rock gravou um vídeo que o mostra metralhando, da forma mais literal possível, alguns fardos de latinhas da Bud Light. O anúncio de que as ações da marca teriam despencado 5 bilhões de dólares, pois eufóricas as arrobas reacionárias das redes sociais, várias delas, de gente que trabalha com cerveja. Uns 15 anos atrás, parecia estar em curso algo revolucionário no setor cervejeiro. Eu comprei essa versão e até escrevi a palavra revolução, numa matéria que fiz para a revista masculina que me empregava. Voltei fascinado de Blumenau, em Santa Catarina, onde ocorreu a primeira edição do Festival Brasileiro de Cerveja, em 2010. Nele, um dos pavilhões da Oktoberfest, recebia pequenos e médios cervejeiros reunidos no adjetivo artesanal, para expor o produto e trocar ideias. Eu fui muito, Zé Alder, da Festival Brasileiro aqui em São Paulo. Achava o máximo, cheirava lúpulo, o povo trazia lúpulo de todos os lugares. Em 2010 também, foi quando eu escrevi a minha primeira matéria sobre cerveja artesanal, sobre as mulheres que estavam dentro, porque tinham muitas mulheres. E muitas delas já saíram desse meio também, por tudo que o Marcão aqui escreveu, da misoginia, do sexismo, do racismo, de toda essa parte. As pistas do que viria a se tornar a tal cena cervejeira já estavam no ar. Era um evento quase só de homens, quase todos brancos e com dinheiro de família. Quase todos fãs de rock clássico. Motocicletas, empreendedorismo e meritocracia. Bom, a questão geográfica já deveria ser um grande alerta para o Marcos. Era em Blumenau que estava acontecendo esse rolê cervejeiro, então já dava para imaginar o que viria em seguida. Incomodava o clima de Clube do Bolinha, mas eu relevava. Havia também a citação da novidade, da possibilidade quase infinita de criar de alguma rebeldia contra o status de uma indústria massificante. As grandes cervejarias que nos empurravam o marketing milho, o guela abaixo. Era isso que me fez também ir para beber melhor, para conhecer. Eu era muito amigo, sou muito amigo do Edu, que era dono do Melograno, Edu Passarelli. E eu morei em Pinheiros na época, quando eu me separei a primeira vez, eu fui morar em Pinheiros. E era do lado do Melograno, eu ia lá quase todo dia. Só que era proibitivo, os preços já eram altos de uma cerveja artesanal e hoje estão muito piores, né? Surgiu um novo subtítulo de IPA a cada semana e eu queria provar todos. Fiz curso de sommelier de cerveja, eu também. Cheguei a dar meus pitacos profissionalmente. Depois cansei. Desisti da cerveja artesanal. Não era mais pro meu bico. Fui pego por uma tempestade perfeita que combinou a alta do dólar, a queda brutal da minha renda e a megalomania dos gênios do ofício, que passaram a vender cerveja por preço de champanhe. A coisa ficou inacessível. Isso é verdade. Verdade que eu circulava no meio e podia beber de graça em eventos com amostras enviados por produtores e importadores, mas eu queria distância disso tudo. Peguei ranço. Há horas em que você não quer arrotar goiaba, maracujá, grapefruit, manga, lúpulos, liliputilianos ou maltês. Só quero uma cerveja. Só que a pressão por inovação empurrava os cervejeiros para sabores complicados e esquisitos. E tem o principal. O ambiente festivo da cerveja artesanal azedou na mesma medida do restante da sociedade brasileira. A face reacionária dos cervejeiros, antes camuflada do discurso de coach, apareceu sem máscara e com todos os dentes. A ascensão da extrema direita levou o verniz mordenoso da comunidade da cerveja. Ele se revelou racista, machista, homofóbico e misógino. Como sempre, nem todo mundo. Mantém os amigos e amigas bacanas que conheci nas rodas cervejeiras. Um ainda as perseverantes, outros com o saco na lua. Eles são minorias. O boicote americano a Bud Light mostra que esse perfil de cervejeiro reaça não é jabuticaba brasileira. Aqui, aliás, a participão da Pabllo Vittar na publicidade de Amstel não causou metade do barulho. É. Primeiro, a gente precisa destacar o ridículo que é você pegar uma arma e atirar contra latinhas de cerveja porque acredita que aquela marca não represente a heterossexualidade. Se os caras gostam tanto de hétero, podem arranjar um hétero para casar e viver juntos. Não tem problema nenhum. Nós estamos fazendo julgamento de valor aqui, não. Agora, isso já é uma parte ridícula. A segunda parte ridícula é a tal da tentativa de reforçar a própria masculinidade a todo momento. Então, você precisa se montar. você tem um kit para se montar como um hétero um hétero conservador de família e aí você tem entre esses itens do kit a cerveja artesanal, a barba, as tatuagens, a motocicleta porque você precisa se destacar e provar a todo mundo que você é muito hétero mesmo. Aliás, hoje em dia, né? Quanto menos descolado for o visual da pessoa mais chance tem dessa pessoa ser um cara legal, entendeu? O cara mais descolado, com mais kits instalados e isso aqui já vem lá do início da nossa página e do nosso canal, mais chance de ser reacionário, cara. Quanto mais o maluco parece fogaça mais chance de ser um pau no cu igualzinho fogaça. Sim. A real é essa. Hoje em dia, a real é essa. E aqui no Brasil, não é muito diferente até porque é um rolê muito forte no Sudeste e no Sul a gente já sabe o que vai esperar. Também é um rolê que não é feito por gente pobre é feito por uma classe média branca em sua maioria e muito forte principalmente aí em Santa Catarina. Agora, tirando a parte sociológica da história de lado vamos falar um pouco aqui da parte gustativa. eu tenho que concordar com o Marcos Nogueira, com o Marcão pelo seguinte eu também, até hoje, né? Eu consumo cervejas artesanais mas também comprei algumas para experimentar e que eram bastante diferentes. E eu tomei e falei meu irmão, isso aqui parece água de chuca saborizada. Cerveja de goiaba. Uma vez eu falei, uma cerveja de goiaba isso aqui é horrível. Horrível, horrível. Uma das piores experiências que eu tive. Cerveja de pêssego. Eu falei, não, peraí. Já tá indo longe demais, entendeu? Às vezes só quer uma cervejinha melhor uma puro malte algo que não seja um mijo engarrafado Sim, é o que a gente bebia antes. E tá bom demais até porque aqui é muito calor entendeu? Tem cerveja aqui pesada tem cerveja aqui muito amarga que não combina com o clima você não vai pra praia, velho pra tomar uma stout embaixo de 30 graus não combina, não tem nada a ver. Então nesse ponto aí eu tenho que concordar aí você descobre uns 4, 5 rótulos que são bons e são acessíveis aí você fica naqueles mesmo e para de ficar experimentando e inventando muita moda. É, a minha experiência no começo era interessante justamente pra provar algo novo e saber que cerveja, assim como vinho que vinha muito dessa cultura e a galera da cerveja xingava muito a galera do vinho e olha o que se tornou, né? Era muito ah, porque você é apreciador e não sei o que e é caro virou tudo a mesma bosta né? Você vem e vai em evento cervejeiro todo mundo girando copinho cheirando 30 vezes ali eu me lembro que eu ia nas degustações e ninguém tomava nada era só ficar girando copinho dá um golinho e beleza não, mas eu quero beber eu quero ficar bêbado não pode? não, não pode aqui não é lugar pra ficar bêbado né? e já fui em muitos eventos de vinho de provar vinhos uma vez que eu fui era um vinho caríssimo né? um vinho italiano caríssimo e eu engasguei o vinho e não senti o gosto é aquela coisa do pobre né? eu não mereço beber esse tipo de bebida cara justamente na hora que eu fui beber o principal vinho né? daquela degustação que era um vinho italiano né? que é de uma data especial tal custava 3 mil reais a garrafa ele deu um pouquinho né? pra gente degustar tava guardado o vinho de uma família italiana eu fui beber e engasguei cara e não senti porra parabéns faz parte faz parte da vida faz parte né? parte da pobreza de alma que a gente tem a Michelle Santos faltou falar do pau pequeno não falei porque nem sempre é o caso é que as vezes o cara não sabe nem usar entendeu? não tem aquele molejo na cintura que é um problema muito pior muito pior do que o pau pequeno as vezes viu? então os caras é ae Helder tem pau pequeno hein? tá se defendendo não tenho cara mas se fosse o caso também não teria problema nenhum aqui de assumir entendeu? não teria problema nenhum de assumir cara another